Louvado seja o Senhor, estamos juntos mais uma vez, estivemos no culto da manhã, iniciando a série de mensagens que tem como base o Sermão da Montanha, na verdade não iniciando, mas dando continuidade ao Sermão da Montanha que nós começamos no domingo passado, mas antes de entrarmos no assunto propriamente dito, eu quero agradecer a Deus, quero orar com você nesse momento, pedindo que o Senhor nos conduza para que esse tempo de reflexão da palavra tenha esse mesmo fluir da graça que nós podemos acessar enquanto adoramos, adoração é bem verdade, não está restrita ao louvor, à música, também implica em momentos reflexivos como o que teremos agora, mas o momento de louvor ele tem uma atmosfera, um envolvimento diferenciado que a música permite, eu gostaria que você também pudesse se entregar nesse momento, pedindo que o Senhor nos conduza, nos te conduza nesse tempo de reflexão da palavra. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pelos louvores, obrigado Deus por esse tempo de adoração que pudermos acessar enquanto cantamos os cânticos. Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, como é bom a Deus sabermos que a Tua Palavra nos diz que o Senhor habita no meio dos louvores, então nós te louvamos, nós bendizemos e exaltamos ao Senhor. Pai querido, nessa hora também, prepara agora o coração dos Teus filhos e filhas, todos a Deus que se conectam ao Pai conosco para ouvirmos a Tua Palavra, acessarmos a Deus as verdades que nela estão contidas, que possamos a Deus extrair estes princípios, colocá-los ao Pai na nossa mente, no nosso coração e vivermos, vivermos, vivermos a Deus completamente os Teus ensinamentos, seja conosco, a Ti rendemos toda glória, toda honra e todo louvor, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Eu quero destacar, queridos, que nós estamos trabalhando dentro de uma estrutura de mensagens que tem como tema maior, tempo de recomeçar, ou tempo de recomeços. Dentro dessa estrutura, abaixo do tempo de recomeçar, nós começamos estudando um tema vinculado, ou chamado, ou denominado, de tempo de recomeçar aos pés de Jesus, que está baseado no Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus. Tempo de recomeçar aos pés de Jesus, e aos pés de Jesus faz alusão justamente à topografia a qual Jesus se encontrou e ao cenário em que Jesus estava com os seus discípulos. Ele estava no monte e os discípulos se assentaram próximos a ele para ouvir os seus ensinamentos. Então, é com base nessa percepção e nessa imagem criativa a qual eu, nesse momento, sugiro que você possa criar na sua mente. Jesus assentado o monte, assentado com ele e os seus discípulos, ouvindo os seus ensinamentos. No domingo passado, nós falamos ali, baseado no Sermão da Montanha, dentro da questão das bem-aventuranças, e hoje nós damos sequência, já abordamos hoje pela manhã, Mateus capítulo 5, a partir do verso 13, fazendo destaque ali aos versos que se encontram, a expressão vocês são o sal da terra e no verso 14 vocês são a luz do mundo. Eu dizia, então, hoje pela manhã, que nós precisamos entender e compreender que, baseado nesse texto bíblico, nós temos aqui a chave da interpretação do Sermão da Montanha. Tudo que nós precisamos entender no Sermão da Montanha, o conceito-chave está no fato de que Jesus diz, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Então, somente podemos experimentar as bem-aventuranças, se nós buscarmos viver promovendo a vida cristã, tornando-se homens e mulheres que se tornam o sal da terra e a luz do mundo. E o que começamos a ver hoje de manhã, a partir do verso 17, onde Jesus diz ali, vocês são o sal da terra e a luz do mundo, no verso 17 ele coloca, eu não vim revogar a lei, não pensem que vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas, eu vim cumpri-los. Então, Jesus vem mostrar de que maneira se deu esse cumprimento da lei. E nós avançamos, então, estudando os três primeiros conceitos, novos conceitos, novos ensinamentos, novas doutrinas que Jesus nos ensina, que Jesus colocou para nós, sempre atrelados à expressão, eu, porém, lhes digo. Eu, porém, lhes digo. A partir desta frase, nós consideramos aqui as três primeiras expressões, os três primeiros conceitos. Eu, porém, lhes digo, acerca de algo novo, de um ensinamento novo, mas a partir de um ensinamento antigo. E ele faz menção no verso 21, não matarás. Aí Jesus disse, eu, porém, lhes digo. Aquele que irar-se contra o seu irmão, aquele que tiver raiva contra o seu irmão, aquele que insultar o seu irmão, aquele que xingar o seu irmão, ele já pecou. E ele precisa buscar a reconciliação. Com base no que foi dito, não cometa adultério, ou não adulterarás, no verso 27. Jesus vai dizer, aquele que olhar para a mulher com intenção impura, já pecou. E aí Jesus nos ensina sobre a radicalidade contra o pecado. Devemos ser radicais na busca por santidade. Versos 29 e 30. Foi dito no Antigo Testamento, conceda a carta de divórcio. Verso 31. Mas Jesus diz que o divórcio é algo a ser evitado a todo custo. Jesus vai ressignificar o que foi dito como carta de divórcio, o que foi conferido como carta de divórcio para uma outra concepção, a qual ele vai mostrar que o divórcio não é algo a ser admitido como uma simples possibilidade, como uma alternativa plausível da maneira como hoje a sociedade encara, mas como algo a ser evitado a todo custo, porque o custo do divórcio é muito alto. E agora eu quero continuar com vocês os outros três ensinamentos baseados naquilo que foi dito e naquilo que Jesus disse. Versículo de número 33. Diz assim o texto bíblico, a palavra de Deus que nós lemos hoje pela manhã. E agora eu quero dar continuidade a partir do verso 33. Mateus capítulo 5 a partir do verso 33. Vocês também ouviram o que foi dito a seus antepassados. Não quebre seus juramentos. Cumpra os juramentos que fizeram o Senhor. Eu, porém, lhes digo que não façam juramento algum. Não digam juro pelo céu, pois o céu é o trono de Deus. Também não digam juro pela terra, pois a terra é onde lhe descansa os pés. E não digam juro por Jerusalém, pois Jerusalém é a cidade do grande rei. Nem sequer digam juro pela minha cabeça, pois vocês não podem tornar branco ou preto um fio de cabelo sequer. Quando disserem sim, seja de fato sim. Quando disserem não, seja de fato não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Se você for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixe que levem também a capa. Se alguém o forçar a caminhar uma milha com ele, caminhe duas. Dê a quem pedir e não volte às costas a quem quiser tomar emprestado de você. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai que estás no céu. Pois ele dá à luz do sol, tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas seus amigos, que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos. Como o perfeito é seu Pai Celestial. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Nesse conjunto de versículos que nós lemos do culto da manhã também, eu quero aqui envidar um certo esforço, ou dar uma palavra de encorajamento. Se você não assistiu, melhor dizendo, a você que não participou do culto da manhã, acesse a mensagem que foi pregada hoje pela manhã, porque agora, o que faremos agora, está conectado com o que abordamos no culto da manhã. Então eu posso dizer com toda certeza que se você assistir apenas o culto da manhã, faltará essa segunda parte. Se você assistir apenas essa parte, faltará a primeira. A mensagem está dividida em duas partes. Então, por favor, assista. 35, 40 minutos da parte da manhã, mais esse tempo agora, também dentro dessa perspectiva. Queridos, eu dizia também pela manhã algo importante, porque estes elementos que foram ditos no Antigo Testamento, e a expressão de Jesus, eu, porém, lhes digo, estão interligados, estão conectados. Precisamos entendê-los dentro desse conjunto de ensinamentos de Jesus. É muito comum as pessoas pegarem trechos das Escrituras, partes dos ensinamentos de Jesus, e fazerem as aplicações de modo isolado, mas isso fica prejudicado. Nós precisamos fazer a interpretação do texto bíblico de um modo amplo, conectado. Eu quero, inclusive, trazer uma palavra a você, meu irmão, minha irmã, que é líder de célula, porque a célula, ela não estará estudando a mensagem completa que foi pregada no domingo pela manhã e no domingo à noite. O que nós temos na célula é a oportunidade de fazer uma aplicação do que foi ensinado, o que foi dito. Então, você, meu irmão, minha irmã, não vai pregar de novo, não vai dar uma aula sobre o que já foi ensinado. Você vai fazer ali, o teu papel é facilitar a abordagem desse texto. Fechando o parênteses aqui de treinamento de liderança de células, então, voltemos àquilo que é o nosso foco para esse momento. Verso 33 disse, No Antigo Testamento, há uma direção, um mandamento muito claro a respeito disso. Não jure falsamente. E essa expressão, não jurar, é algo que acabou sendo incorporado por muitas pessoas de um modo quase que corriqueiro. Eu juro pela minha mãe que eu fiz tal coisa ou que eu não fiz tal coisa. Eu juro que eu não disse isso. É como se a pessoa precisasse de um apoio a mais, de um reforço a mais para aquilo que ele disse. É mais ou menos o seguinte, o que eu digo não se escreve. O que eu digo é colocado em desconfiança. Portanto, eu preciso trazer um elemento que apoie o que eu estou dizendo. E Jesus, ele trará, então, um novo ensinamento. Ele trará uma nova abordagem, dizendo, Fale sempre a verdade, a tal ponto que ninguém duvide da sua palavra. Que coisa linda. Os versos de 34 a 37, Jesus vai explorar justamente isso. Ele vai dizer que nós não devemos jurar pelo céu, não devemos jurar pela terra, não devemos jurar por Jerusalém, não devemos jurar por nada, por ninguém, ele está dizendo ali. Não jure por nada. Porque não cabe a nós, não nos compete. Nós não temos a capacidade, não temos a competência de transformar alguma coisa. E ele vai usar o exemplo ali, você não pode transformar, tornar um fio de cabelo branco ou preto da sua cabeça. Talvez alguns mais críticos digam assim, é porque na época de Jesus não tinha as tintas para cabelo. E é verdade que já existiam sim naquele tempo. Claro que não com a tecnologia que existem hoje. Mas nós obviamente precisamos entender que Jesus está querendo dizer que aquilo que o nosso organismo produz, não existe um remédio que você toma para deixar o seu cabelo preto. Se existir, você vai se tornar rico. Se você inventar esse negócio, você vai ser o homem mais rico, a mulher mais rica do mundo. Uma pílula que você toma e o cabelo fica laranja. Pensou? Você toma uma pílula, um remédio lá e o seu cabelo fica azul, fica verde, fica preto. É disso que Jesus está falando. Você não tem como o teu organismo produzir e mudar. Eu quero hoje usar cabelo ruivo, hoje eu quero ser castanho, hoje eu quero ser moreno. Não tem como. Faz parte da nossa genética. Jesus mais ou menos está dizendo o seguinte, assim como o seu cabelo ou é branco, ou é preto, ou é marrom, ou é, enfim, seja qual for a cor natural, a sua palavra precisa estar misturada à sua essência. Percebe? Significa que a sua palavra não deve mudar de cor, assim como o nosso organismo não muda a cor do nosso cabelo, porque é algo intrínseco, inerente à nossa genética. Está misturado ao nosso DNA, está misturado à nossa essência, eu não posso mudar. A não ser aquelas transformações que as pessoas tentam fazer, mas que nós sabemos é falso. Inclusive se torna padrão justamente disso. Aquela pessoa que ela pinta o cabelo de uma cor diferente do que é o seu natural, acaba sendo percebido, pois isso não é natural. E está vinculado a uma falsidade. Isso é falso. O que Jesus está dizendo, queridos, é que a nossa palavra não pode ser confundida com algo que pareça falsidade. A nossa afirmação, o nosso ensinamento, aquilo que estamos trazendo, não pode parecer algo que não seja de fato. Jesus está dizendo, fale sempre a verdade, a tal ponto, de tal maneira, que ninguém duvide da sua palavra. Que as pessoas vão confiar no que você está dizendo. As pessoas vão confiar, elas vão acreditar. Que ninguém duvide que se você, aquilo que você afirmou de fato é real, é verdadeiro. Isso começa, meus queridos, transformando os relacionamentos familiares. Isso vai nos conectar com os temas que pregamos hoje pela manhã, a respeito da necessidade de entendermos que a raiva, o insulto, falar mal de alguém, xingar alguém, está vinculado a sentimentos que levam à morte dos relacionamentos, assim como o adultério pode levar à morte de um casamento, assim como o divórcio pode levar à morte de uma família. A mentira leva à morte qualquer relacionamento. Um relacionamento profissional, se você assume um compromisso com o seu supervisor, com o seu patrão, com o seu chefe, com aquela pessoa a quem você presta contas, você assume com ela o compromisso de respeitar prazos, de horários, de acordos, e você não cumpre uma, duas, três, quatro, e isso se torna uma repetição, e isso acaba denunciando contra o seu caráter. Obviamente que existem aqueles elementos que fogem do nosso planejamento, aquilo que gostaríamos, mas totalmente compreensível quando há uma justificativa. Jesus está mostrando, meus queridos, que há uma conexão com o mandamento de não matar, não cometer adultério, não conceder carta de divórcio, ou dizer a verdade, ou se relacionar com base na confiança. Em quarto lugar, o segundo desta mensagem, ouviste-se o que foi dito, verso 33, não faça juramento falso. Desculpe, verso 38, avançando, irmãos, as muitas letras me fazem delirar, vamos lá, verso 38, o segundo ensinamento dessa noite, o quinto, na somatória da manhã, me perdi aí na contagem. É o quinto, considerando o cu da manhã, e o segundo dessa noite, verso 38, aquela famosa expressão que diz, olho por olho, dente por dente. Bem, o que Jesus traz para nós de novidade? Ouvi-se o que foi dito, olho por olho, dente por dente. É o que está no texto bíblico. Ele, porém, diz o seguinte, eu, porém, lhes digo, verso 39, Não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Se você for processado no tribunal, e lhe tornarem, tomarem a roupa do corpo, deixe que levem também a capa. Se alguém o forçar a caminhar uma milha com ele, caminhe duas. Dê a quem pedir, e não volte às costas a quem quiser tomar emprestado de você. Amados, o que nós podemos interpretar aqui? Jesus está dizendo, Eu, porém, lhes digo, não provoque, não revide, seja misericordioso, seja gracioso no trato com os ofensores. Não provoque, não revide, seja misericordioso e gracioso. Quantos ensinamentos nós podemos tirar a partir disso aqui? Vejam as conexões, que nós fazemos com os elementos anteriores. Para o casamento, para o relacionamento com os filhos, para o relacionamento com os colegas do trabalho, para com os colegas da faculdade, da escola, nós devemos ser a favor da vida, a favor da santidade, a favor da família, a favor da verdade. Jesus está nos dizendo que ele é a favor da verdade. E agora, nos versos de 39 a 42, Jesus está dizendo que ele é a favor da reconciliação nos relacionamentos difíceis. Reconciliação para com aquelas pessoas que nos tratam mal, para com aquelas pessoas que nos ofenderam, que nos machucaram, que desejaram o nosso mal, ou que talvez nós tenhamos sido exatamente estas pessoas na vida de alguém. Às vezes nós temos a tendência de pensar naqueles que fizeram mal contra nós, mas eu agora desafio e estimulo você a considerar e pensar e quando você fez o mal para os outros, você consegue perceber a sua participação no processo? Consegue perceber a sua parcela de culpa nos relacionamentos rompidos? Sempre há, meus irmãos, sempre há um percentual de culpa e nós precisamos buscar esse discernimento da parte de Deus para que não nos tornemos aqueles aqueles que acham que o mundo todo está errado e que eu estou certo. É triste, mas existe isso em larga escala. De maneira que Jesus está dizendo, olha, no Antigo Testamento foi dito olho por olho, dente por dente. Aquele que foi morto, aquele que foi ferido a espada precisa ferir a espada também. Precisa promover a vingança. Então, se você teve alguém na família que foi assassinado, você deve, então, ferir a pessoa, o assassino, da mesma forma, na mesma medida. É o contrário. É ao contrário. Se a pessoa te fez mal, você vai fazer o bem para ela. Se o que você vai abençoar. É fazer o bem. É caminhar a segunda milha. O caminhar a segunda milha é um exercício que nós devemos fazer ao longo da vida. Caminhar a segunda milha com os nossos familiares. E eu sei que alguns podem dizer assim, pastor, eu já caminhei três, quatro, cinco, seis, sete, eu estou na décima milha. E eu quero dizer para você que Jesus não está contando. E você também não deveria contar. Nós temos a tendência de querer contar. tanto que Pedro pergunta para Jesus, Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até sete? E Jesus diz, não digo sete, mas até setenta vezes sete. Ou seja, quantas vezes for necessário. Sabe por quê? Porque Jesus vai te perdoar quantas vezes for necessário. Jesus nos perdoa quantas vezes for necessário. E nós temos a tendência de estabelecer limites. até aqui, até aqui, até aqui. Mas Jesus está dizendo, caminhe segundo a milha. Se tomaram a roupa do teu corpo, dê a capa. Vocês estão processando você no julgamento e ele vai apontar isso anteriormente. Você deve trabalhar para que se há um litígio entre você e outra pessoa, tente resolver essa situação antes de ir no juiz. Porque quando chega no juiz, a gente não sabe o que vai dar. O juiz pode dar a causa a favor de você ou pode dar a causa a favor do outro. E aí, meus queridos, nós não sabemos como será essa situação. Então é melhor resolver as coisas antes do que ir até o julgamento perante a sociedade. Eu, porém, vos digo, não provoque, não revide, não seja vingativo, seja misericordioso, seja gracioso no trato com as pessoas. Verso 42, dê a quem pedir e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. Obviamente que nós temos que ter sabedoria. Não devemos interpretar esse texto aqui como que uma orientação econômica de sairmos, digamos assim, conferindo ou concedendo empréstimos a quem quer que seja que pedir uma interpretação literal, ela vai focar nisso aqui. Mas temos que entender que Jesus está ensinando princípios. É a mesma coisa da segunda milha. Jesus não está dizendo que a gente deve parar na segunda milha. Ele está dizendo que nós temos que ter a longa animidade para continuar perdoando e caminhando com aquelas pessoas enquanto elas quiserem caminhar conosco. É a mesma coisa, é o mesmo princípio. Jesus está dizendo que eu preciso me esforçar para ajudar o meu próximo quando ele pedir a minha ajuda. É isso que Jesus está dizendo. Quando alguém chegar para você pedindo ajuda, você deve se esforçar o máximo possível para ajudar essa pessoa naquilo que ela está necessitando. Sem a cobrança de uma dívida. Sem colocar o nome dele ou dela na dívida ativa. sem colocá-lo ou colocá-la na condição de um eterno devedor. Por isso, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que nós não devemos nos tornar fiadores das pessoas. Percebem? Então, é essa conexão de princípios bíblicos que nós temos que entender. Eu preciso entender que Jesus está dizendo que eu preciso ter disposição para ajudar o meu semelhante naquilo que for preciso. e quando eu ajudá-lo eu não posso colocar no meu caderninho lá ajudei uma vez, ajudei duas vezes, ajudei três vezes, perdoei cinco vezes, perdoei dez vezes. Eu não vou ajudar mais porque eu já ajudei, já chega, não dá mais. É claro que todo o tempo nós temos que fazer o exercício também para entender o seguinte. eu estou fazendo um curso de inglês meus irmãos que eu vejo Deus abençoando o autor desse curso não vou ganhar nada em dizer o nome dele é Mayro Vergara e ele usa um princípio eu não sei se ele é cristão não sei se ele tem fé em Deus eu não sei mas eu sei meus irmãos que ele usa um princípio bíblico e ele ensina o método dele gratuitamente na internet mas quando você adota o que ele ensina gratuitamente você acaba sendo envolvido para comprar o curso que ele oferece porque é uma ferramenta que tem sido fantástica e é interessante que eu estou usando o curso pago e agora ele lançou recentemente uma semana o curso que ele pago ele está dando de graça e eu sei que muitos aqui vão entrar nas especulações ou nas abordagens dizendo na verdade é uma estratégia de marketing pode até ser mas existe um princípio irmãos nós devemos repartir o que recebemos com as pessoas e quanto mais nós repartimos com as pessoas mais Deus nos dá mais Deus nos dá a graça de Deus vai se manifestando não tem ninguém meus irmãos que vai ficar pobre porque ele abençoou pessoas porque ele foi generoso generosa sabe o que eu tenho visto ao longo da minha vida ao longo da minha existência mas principalmente ao longo dos quase 25 anos de atuação pastoral é que aqueles irmãos e irmãs na igreja que são generosos eles sempre tem pra dar é impressionante irmãos é impressionante Deus abençoa porque é uma fonte inesgotável nosso Deus é uma fonte inesgotável e Deus vai multiplicando e vai dando graça e vai dando graça e as bênçãos vêm e assim a gente vai caminhando em último lugar queridos nós vimos aqui ao longo das duas mensagens cinco vezes dizendo Jesus dizendo assim foi dito não matarás não cometa adultério conceda carta de divórcio não faça juramento falso olho por olho dente por dente e aí ele vai dizendo verso 43 a última expressão ouvisse o que foi dito ame o seu próximo e odeia o seu inimigo eu porém vos digo verso 44 amem eu porém lhes digo amem os seus inimigos e orem por quem os persegue Jesus ele está falando mais uma vez o contrário amem o seu inimigo orem por aqueles que os perseguem mas por que que Jesus está dizendo ele não colocou aqui ame o continue amando o próximo por exemplo é porque na verdade Jesus sabe que isso já é comum né ele está dizendo assim amar aquela pessoa que você está próxima de você é fácil amar o seu próximo o conceito do antigo testamento é ame as pessoas perto de você seu marido sua esposa seus filhos mas isso a gente já faz de graça isso a gente já faz naturalmente então Jesus ele está dizendo assim olha você não deve só amar quem é fácil ser amado mas você também deve amar aos seus inimigos amem os seus inimigos e orem por quem os perseguem orem por aquelas pessoas que lhe desejam o mal orem para que Deus atue e manifeste a sua graça ao longo do tempo e do ministério pastoral a gente coleciona histórias experiências relacionamentos amizades e eu louvo a Deus irmãos porque Deus tem sido assim muito gracioso comigo Deus tem me dado uma riqueza que é imensurável eu não tenho como colocar no banco porque é muito 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 rico é o número de amigos que Deus me deu é o número de pessoas que durante ao longo da vida eu fiz conexões e amizades e é gostoso meus irmãos porque eu posso viajar para eu poderia dizer assim quase centenas de cidades no Brasil e fora dele e eu vou ter eu vou ter uma cama para dormir eu vou ter uma mesa para comer a graça de Deus me alcançou de um modo muito especial e muitos muitas pessoas que a gente tem conexões inclusive uma vez Deus ministrou muito ao meu coração e eu conversava com um pastor que me acompanha que me que realiza uma mentoria comigo e eu falava para ele de uma experiência que eu estava vivendo de alteração ministerial de um tempo em que eu estava para assumir os novos desafios e eu compartilhava com ele justamente pedindo conselhos e orientação e ele dizia assim Antônio eu fico muito feliz por essa oportunidade que Deus está abrindo porque você é alguém que se um dia precisasse por alguma razão você ficar sem ministério saiba que aqui na nossa igreja vai ter um lugar para você irmãos graças a Deus eu nunca precisei espero em Deus talvez nunca precisar de algo assim mas aquilo fez tão bem no meu coração foi tão bom ouvir aquilo porque eu me senti amado por Deus eu me senti amado por Deus e é graça de Deus nas nossas vidas bom porque que eu estou contando isso é para destacar de repente o quanto eu sou bonzinho alguns dizem que eu sou muito bonzinho até demais na verdade eu estou tentando mudar essa estigma mas não está sendo muito fácil o fato é queridos que eu também criei ao longo do tempo algumas inimizades não foram intencionais jamais Deus o sabe mas por alguma razão por algum motivo algumas pessoas me viram como inimigo e acabaram tentando me prejudicar tentando criar dificuldades tentando depois eu fui saber em alguns momentos em que aconteceu um movimento para a pessoa tentar atrapalhar o ministério até me tirar da igreja e eu agradeci muito a Deus depois que tudo passou eu falei Deus porque eu não sabia de nada eu não vi o movimento acontecer quando eu o vi já tinha sido resolvida a coisa Deus já tinha tratado mas aí eu fico imaginando e pensando mas senhor por que senhor porque eu não tive intenção não foi não foi maldade não quis causar mal a pessoa foram circunstâncias que a pessoa interpretou que aquilo que eu disse aquilo que eu falei aquilo que eu preguei foi um recado para ela foi alguma coisa do gênero os irmãos já me conhecem há quase 10 anos nesse ano eu estou completando 10 anos de pastoreio na IBNM então eu não estou falando com gente que não me conheça os irmãos já me conhecem há um certo tempo e eu gosto muito de pregar de um modo sequencial na Bíblia que nós estamos fazendo de novo porque meus irmãos não tem como fugir não tem como digamos assim o pastor pregou para mim porque eu estou pregando seguindo a Bíblia eu só estou seguindo o que a Bíblia diz então se a pessoa teve problema com aquilo que foi pregado não é comigo é com a Bíblia por isso que eu gosto de pregar a Bíblia sequencialmente eu estou pregando meus irmãos o sermão da montanha e aí eu também vou dizer o seguinte eu imagino que não tem nenhum de nós inclusive eu no meio desse negócio que ao ser confrontado com o sermão da montanha não tenha que mexer alguma coisa eu fico imaginando meus irmãos que qualquer um de nós ao nos depararmos com o sermão do monte eu vou ter que avaliar e Senhor me dá graça me dá graça porque essa área aqui eu preciso alterar alguma coisa que não está legal tem coisa que precisa ser melhorada tem coisa que precisa ser aperfeiçoada mas eu digo isso tudo meus irmãos para fazer uma das últimas afirmações que eu quero fazer nesta mensagem desta noite Jesus ele é a favor da paz Jesus ele não é a favor da discórdia da guerra ainda que ele mesmo vai dizer que famílias se dividirão por causa dele pai se levantará contra filho filho contra pai mas Jesus não está dizendo que esta atitude ou esta realidade é algo desejado por ele mas é uma consequência porque quando a pessoa se posiciona por Jesus e aquele que está perto dele não deseja que ele se posicione ao lado de Jesus naturalmente ele se tornará um opositor e foi isso que aconteceu comigo ao longo do ministério muitas e muitas vezes a pessoa ela me teve como um inimigo não por causa do Antônio mas por causa do que eu estava pregando por causa do que eu estava ensinando e é por isso que Jesus vai dizer bem-aventurado sois vós quando vos perseguides por minha causa então várias e várias vezes eu entendi meus irmãos que na verdade a pessoa não estava tendo problema comigo com todo respeito com toda humildade irmãos eu entendi depois que a pessoa na verdade estava com problema era com Jesus e aconteceu pessoas me procurarem dizendo assim pastor me perdoe porque eu eu lhe odiava quando eu chegava na casa na minha casa eu tinha ódio do senhor mas depois quando eu vim pra Cristo eu me converti eu entendi que na verdade meu problema é que eu estava contra aquilo que o senhor pregava um homem que a esposa se converteu e nós íamos fazer discipulado na casa dela então ele me odiava porque eu ia fazer estudo bíblico na casa dele mas o problema não era comigo o problema era com a Bíblia era com a palavra de Deus eu lembro de uma vez que eu fui fazer um discipulado e eu cheguei lá a Bíblia do camarada estava rasgada ele literalmente rasgou a Bíblia e ele disse assim eu não creio nesse Deus dessa Bíblia e aí eu fui entender a situação foi porque naquele dia ele tinha sido rejeitado numa vaga de emprego e aí eu pude ministrar o coração dele conversar com ele orar com ele e caminharmos ali mais meses ali em discipulado então meus irmãos isso faz parte de quem está no ministério faz parte de quem discipula pessoas mas é maravilhoso extraordinário ver que depois da transformação as coisas mudam e a gente acaba entendendo que sim a gente não vai conseguir agradar a todos não iremos conseguir agradar a todos isso também faz parte da liderança quem está na liderança qualquer decisão que você toma é muito difícil porque você vai agradar alguns e vai desagradar a outros e aí meus irmãos a gente tenta ser democrático e a democracia também tem o seu preço e existem situações que chegam determinadas conjunturas que não tem mais como ser democrático porque você não consegue ver uma solução para a situação e é necessário que alguém assuma o ônus da liderança e às vezes por assumir o ônus da liderança você vai desagradar algumas pessoas então faz parte do processo o que a gente não pode é construir um tipo de abordagem em que eu sempre seja o dono da razão e as outras pessoas estão erradas eu preciso buscar a direção da parte de Deus para entender Senhor até que ponto eu estou errando nesse processo e Deus faz isso conosco Deus faz isso conosco Deus nos mostra meu filho você estava equivocado não era por aí a coisa por isso a necessidade de buscarmos a direção de Deus constantemente fechando meus irmãos a nossa mensagem Jesus ele vai dizer eu porém lhes digo e agora eu quero fazer aqui as afirmações assertivas do que Jesus é a favor quando ele diz ouviste o que foi dito eu porém vos digo ele está dizendo eu sou a favor da vida contra a morte eu sou a favor da lealdade fidelidade da santidade contra a infidelidade a impureza eu sou a favor da família e contra o divórcio eu sou a favor da verdade contra a mentira eu sou a favor da reconciliação e contra a vingança do olho por olho e dente por dente eu sou a favor da paz e contra o pensamento de cuidar de quem cuida de mim e desprezar quem não gosta de mim Jesus é a favor da paz é a favor da reconciliação e ele vai dizer e a última expressão que eu quero destacar está ali na imagem que eu quero que você veja comigo a última imagem por favor ali meus queridos do multimídia eu porém lhes digo o que? o que que Jesus diz ali no verso 48? eu porém lhes digo sejam o que? não ouvi meus irmãos sejam você escreveu no chat aí? sejam perfeitos sejam perfeitos quero finalizar com essa frase essa frase amados ela é arrebatadora arrebatadora e eu confesso para vocês que muitas e muitas vezes quando eu li o sermão da montanha e eu chegava nesse verso 48 eu dizia para Deus Senhor é impossível é impossível ser perfeito como o Senhor é perfeito é impossível e não é essa impressão que dá para nós queridos porventura não é essa impressão que talvez paire no seu coração bom como é que a gente pode administrar esse tema como é que a gente sai dessa situação portanto sejam perfeitos como perfeito é seu Pai Celestial nós precisamos fazer um exercício rapidamente aqui de modo muito objetivo e eu faço de um modo dialético usando aqui uma estratégia e na verdade é muito simples a pergunta é a seguinte Jesus é mentiroso Jesus mente Jesus mentiu Jesus é mentiroso eu tenho certeza que você está escrevendo no chat ou quem sabe dizendo categoricamente com um grande não não Jesus não é mentiroso Jesus não mente Jesus é perfeito Jesus não iria propor algo que não fosse possível porque Jesus não mente Jesus não erra não Jesus não errou quando ele falou portanto sejam perfeitos na verdade Jesus ele sabe que é possível alcançarmos isso se nos tornarmos o sal da terra e a luz do mundo sal da terra e luz do mundo são expressões análogas para dizer que assim como o sal ele dá sabor ele tempera ele deixa tudo melhor o sal ele torna algo desprezível com raríssimas exceções a maioria das pessoas não gosta de algo sem sal na verdade acabamos tendo problema porque a nossa tendência é gostar de muito sal nós queremos temperos fortes né né irmão João Linto como é que está as pimentas aí irmão João Linto está faltando pimenta lá em casa meu irmão ajuda a gente aí tem gente que gosta de tempero forte muitos são não é verdade principalmente nossos irmãos nordestinos não é verdade nossos irmãos nordestinos não vivem sem uma boa pimenta por quê porque gosta de tempero forte gosta de presença né presença meus irmãos vamos fazer essa analogia com o crente o crente que é sem sal ele não marca presença Jesus está dizendo isso quando você chegar na sua casa no trabalho na igreja você tem que ser alguém que marca presença alguém que faz a diferença mas não é fazer a diferença negativamente porque existe essa outra possibilidade inclusive é aquela pessoa que chama atenção por causa dos problemas que dá não não é esse tipo né digamos que isso é ser salgado demais você consegue comer uma comida salgada demais eu lembro quando eu comecei a cozinhar e eu fiz um arroz extremamente salgado a gente não conseguiu comer porque estava ruim então tem crente meus queridos que a vida dele dá tanto problema dá tanta encrenca é como se fosse esse tipo de pessoa que é salgado demais está pesado demais no sal não Jesus está dizendo e por isso nós temos que entender que há uma complementariedade há um complemento do sal com a luz sal da terra e luz do mundo a luz ela brilha para trazer clareza para trazer elucidar problemas apontar caminhos eu dizia hoje pela manhã como é bom a gente andar na luz como é bom a gente saber por onde a gente anda por onde a gente pisa como é bom como é bom a gente saber por onde a gente vai porque aí a gente escolhe o caminho que não é perigoso portanto sejam perfeitos é uma direção de Deus é uma orientação de Deus é uma ordem de Jesus para você e para mim sal da terra e luz do mundo implica meus queridos em não mais fazermos como dizia antigamente não mais nos submetermos a frieza da lei mas a graça de Jesus que aprimora e Jesus vai nos dizer eu porém lhes digo se alguém se irá contra alguém já pecou se alguém intencionar a impureza contra o próximo a impureza sexual já pecou se alguém promover o divórcio de qualquer jeito de qualquer maneira também já pecou eu porém vos digo aquele que jura enganosamente aquele que o sim é não e o não é sim está errado seja o vosso sim sim e o vosso não não a nossa palavra precisa ser tão verdadeira quanto as características do nosso corpo assim como o nosso corpo ele produz ou cabelos brancos ou cabelos negros ou cabelos marrons ou cabelos loiros seja o que for porque faz parte da nossa essência faz parte do nosso DNA faz parte da nossa genética assim também a nossa palavra a palavra que sai da minha boca ela não pode ser confundida com algo falso Jesus ele vai dizer ouviste o que foi dito olho por olho dente por dente eu porém vos digo amem eu porém vos digo se alguém der um tapa na sua cara dê a outra então seja longânimo bondoso ouviste o que foi dito ame o seu próximo odeie o seu inimigo eu porém lhes digo amem os seus inimigos orem pelos que lhes perseguem portanto sejam perfeitos como o perfeito é seu pai celestial é tempo de recomeçar meus irmãos dentro do padrão de Jesus abandona o teu padrão a não ser que o seu padrão seja o padrão de Jesus abandona o seu jeito não pastor aqui em casa é do meu jeito na sua casa na minha casa tem que ser do jeito de Jesus se não for do jeito de Jesus meus irmãos joga fora porque não vai dar certo eu tenho que ser um homem do jeito de Jesus você tem que ser uma mulher do jeito de Jesus sim você tem que ser um filho de Deus do jeito de Jesus olhando para Jesus o autor e consumador da nossa fé por isso eu quero convidar você a cantar nesse momento a canção que nos desafia dizendo que é tempo de recomeçar porque o nosso Deus é um Deus de recomeços aleluia aleluia você errou bastante você já pisou demais na bola você já cometeu tantas coisas erradas se alegre nesse momento porque o nosso Deus é um Deus de recomeços tu és Deus de recomeço e a graça vence o julgamento tu és Deus de recomeço e a graça vence o julgamento e a graça o que passou não me define deixo os erros pra trás já foram esquecidos o que passou pois tu és Deus de recomeço já foram esquecidos pois tu és Deus de recomeço e a graça vence o julgamento eu sei que tu és Deus de recomeço e a graça vence o julgamento eu sei que tu és Deus de recomeço e o teu amor o pelo não pode apertar e nada nunca mudará eu sei que tu és Deus de recomeço eu sei que tu és Deus de recomeço e a graça vence o julgamento eu sei que tu és Deus de recomeço eu sei que tu és Deus de recomeço então irei então irei e viverei honrando aquele que me está que me amou e me chamou pois tudo novo se faz então irei e viverei honrando aquele que me está que me amou e me chamou pois tudo novo se faz então irei e viverei honrando aquele que me está que me amou e me chamou pois tudo novo se faz então irei honrando aquele que me está que me amou e me chamou e me chamou pois tudo novo se faz 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 tudo novo se faz pois tu és Deus de recomeço e a graça vence o julgamento eu sei que tu és Deus de recomeço e a graça vence o julgamento aleluia aleluia louvado seja o nome do Senhor louvado seja o Senhor amém nosso Deus é Deus de recomeços a graça vence o julgamento a graça de Deus ela nos alcançou e se ela não vencesse o julgamento nós já estávamos condenados mas a palavra de Deus nos diz no evangelho de João 5 verso 24 em verdade em verdade vos digo que aqueles que ouvem as minhas palavras e creem naquele que me enviou não entra em condenação mas já passou da morte para a vida já passou da morte para a vida não entra mais em condenação não estamos mais debaixo agora do julgo do pecado do julgo da lei estamos debaixo da graça de Jesus e é por isso que é possível alcançarmos o que diz o verso 48 sejam perfeitos como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus não é mérito nosso sozinho nós não conseguiremos eu não tenho força em mim eu não tenho capacidade nem você mas o Espírito que em nós habita o Espírito Santo Ele nos dá condições de alcançarmos a bênção de nos tornarmos dia após dia cada vez mais parecidos com Jesus a tal ponto a tal ponto de chegarmos como diz aquela expressão bíblica lá de provérbios que o cristão o homem de Deus a mulher de Deus o homem e a mulher tementes a Deus ele é como a luz da aurora que a medida que a gente vai caminhando para perto de Jesus assim como nós vamos caminhando o dia vai se achegando e o dia vai ficando cada vez mais claro a nossa vida com Deus é assim as coisas vão ficando cada vez mais claras e as crises vão diminuindo e a paz vai aumentando e a fé nos permite acessar aquilo que tantas vezes nós relutamos em não experimentar e desfrutar portanto meu irmão minha irmã é possível sim é possível sim nós acessarmos e vivermos aquilo que Jesus ensinou eu porém lhes digo vamos viver de acordo com aquilo que Jesus ensinou o que implica independência de Deus mais e mais que o Senhor te abençoe que o Senhor te dê graça para você vencer naquilo que já passou como diz a canção passou então caminha daqui para frente não, não não fica remoendo não fica sofrendo com o que passou se você foi injustiçado injustiçada se você se sente injustiçado injustiçada meu querido minha querida em nome de Jesus segue em frente ressignifica suas dores reencontre-se com Deus nas provações busque a Deus nas provações clame a Deus nas provações com fé com fervor busque ao Senhor no meio da luta da batalha da provação em nome de Jesus Ele vai te dar graça nós vamos cada vez melhorando 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 mais e mais irmãos realmente não tem jeito não tem jeito mesmo sabe para quem que não tem jeito o diabo não tem jeito o diabo não tem jeito para o diabo o diabo não vai melhorar ele não vai se converter e o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos não foi preparado para o ser humano então não tem mais jeito para Satanás e seus demônios não tem mais jeito para eles eles estão condenados mas tem jeito para você e para mim tem jeito para nós aleluia porque a graça do Senhor nos alcançou Senhor nosso Deus e nosso Pai quero neste momento a Deus te agradecer pela tua palavra maravilhosa palavra que liberta que cura que transforma que confronta e como a gente precisa de confronto Pai para crescer para se tornar crentes melhores cristãos parecidos 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 com Jesus Deus querido é tão gostoso Pai quando nós temos esta percepção de que como filhos e filhas nós devemos nos tornar cada vez mais parecidos contigo quero pedir a Deus a tua graça e o teu favor neste momento por aquele que acompanha esta mensagem e que se sente tão pequenino tão pequenina tão a Deus limitado entristecido com os erros do seu passado talvez lamentando lamentando a Pai por escolhas erradas mas o Senhor é um Deus de recomeços então eu peço que haja recomeço na vida deste meu querido minha querida esse amigo essa amiga que nos acompanha esse meu irmão essa minha irmã um tempo de recomeços mesmo enquanto vivenciamos as dores de uma grande pandemia Pai que nós possamos nos submeter ao Senhor a tua palavra nos humilharmos diante de ti se tem ó Deus lições que nós podemos tirar com a pandemia está a lição de nos humilharmos diante do Senhor de vermos que nós não somos nada que a ciência continua limitada apesar de grandes ganhos apesar de grandes grandes enormes conquistas científicas e tecnológicas ela não tem resposta para tudo mas o Senhor tem então Pai que a gente busque no Senhor que a gente descanse no Senhor e que a gente desfrute da paz que temos no Senhor abençoa meu irmão minha irmã abençoe seus casamentos seus relacionamentos familiares trabalho dá-nos graça Pai nós te pedimos abençoa nossa nação abençoa Pai a jornada de oração que começará dentro de algumas horas 24 horas do povo batista paranaense mais uma vez reunido orando abençoe a Pai a liderança pastor Ilquias Paim nosso presidente pastor Isaías Quirino nosso diretor executivo abençoe a Pai a liderança da denominação brasileira pastor Sócrates pastor Fausto pedimos a Pai a tua benção pastor Fernando Brandão em missões nacionais pastor João Marcos em missões mundiais os missionários que estão no campo a Deus grandes são os desafios abençoe ó Pai abençoe as igrejas menores que tem tido dificuldades de transmitir seus cultos abençoe ó Pai trazendo condições a estes pastores a estes líderes a estes irmãos e irmãs levantando os recursos a Deus para aqueles que tem falta abençoe ó Pai eu quero te pedir a Deus uma graça uma benção sobre aqueles a Deus que estão doando alimentos para podermos montar cestas básicas queremos a Deus fazer uma grande ação Pai para termos toneladas de alimentos sendo doados em 2021 Pai em nome de Jesus pedimos a tua graça a tua benção move o coração do teu povo para doar para doar para abençoar em nome de Jesus abençoe aquele que está desempregado abençoe aquele empresário que está em crise ó Deus no seu ramo abençoe ó Deus aqueles que estão na luta contra a covid no hospital abençoe ó Pai todos os motivos de oração que vem sendo compartilhados nos grupos ó Deus com relação a saúde com relação a saúde física emocional aos questões de luto Pai em nome de Jesus visita cada um de modo personalizado dando a porção que cada um precisa para Deus suportar e vencer esta aprovação nós te pedimos em nome de Jesus e para a glória de Jesus amém graças a Deus me amém amém me Legenda Adriana Zanotto